A gente faz contato ao vivo mais uma vez com a Europa. A ONU pede investigação independente sobre as mortes que aconteceram no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro. Correspondente Renato Senise, de volta ao Jornal da Manhã. A gente já comentou algumas vezes sobre o assunto por aqui também, Senise. Quer dizer que teve repercussão até aí, na Europa? Teve repercussão imediata. Olá, Adriana. Olá, Thiago. De volta ao Jornal da Manhã na Jovem Pan. Agora, meio-dia e quatro aqui no Reino Unido, segue um dia frio, temperatura de cinco graus na capital Londres, na beira do Rio Tâmisa. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos pediu já na manhã dessa terça-feira que seja realizada uma investigação independente sobre as mortes acontecidas no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro. A porta-voz Maria Hurtado disse que o Escritório de Direitos Humanos pede que o Ministério Público Brasileiro realize uma investigação independente, completa, imparcial e eficaz, seguindo os padrões internacionais. A ONU lembra ainda que essa operação foi realizada pelo BOPE, mesmo depois de decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, de que ações como essa não poderiam acontecer sem autorização prévia durante a pandemia. Para encerrar, o Escritório de Direitos Humanos da ONU pede que a maneira como o policiamento é realizado no Brasil seja revista. Segundo a ONU, a utilização de força letal deve acontecer apenas em último caso, apenas quando há risco de morte para policiais ou para cidadãos. O que, segundo a ONU, parece não ter acontecido nessa operação do BOPE realizada no Rio de Janeiro. E é claro que a gente vai seguir acompanhando as investigações sobre essa ação questionável. Senísio, o ex-presidente Lula, deu entrevista para o jornal espanhol Eu País, falou sobre as eleições aqui no Brasil e também na Nicarágua. Exatamente, o Lula teve passagem aqui pela Europa e a última parada dele foi em Madrid, na Espanha, onde acabou concedendo essa entrevista coletiva para o Eu País, um dos principais jornais espanhóis. Essa entrevista acabou virando capa do Eu País. O Lula divulgou o trecho, a entrevista foi gravada, o Lula divulgou trechos na entrevista, inclusive nas suas redes sociais. A capa do Eu País destaca uma fala do ex-presidente Lula. Nessa fala, o Lula diz que tem que voltar para recuperar o prestígio do Brasil e para que o povo volte a comer três vezes por dia. Segundo o Lula, hoje no Brasil existem 19 milhões de pessoas passando fome, 15 milhões de desempregados. Ele não confirmou durante a entrevista que será candidato na próxima eleição, mas disse que se voltar ao poder no Brasil não pode errar. Precisa ter um mandato perfeito dessa vez. E ele acabou comentando também sobre a reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua. Segundo Lula, ele acabou comparando o Daniel Ortega a Angela Merkel, chanceler da Alemanha. Ele disse que se a Merkel pode ficar 16 anos no poder, por que não o Ortega pode fazer o mesmo na Nicarágua? E aí uma das entrevistadoras perguntou, mas a Angela Merkel não prendeu nenhum opositor, algo que o Daniel Ortega fez. E aí o Lula respondeu que foi preso no Brasil, ficou 580 dias preso no Brasil, justamente para permitir que a eleição de Jair Bolsonaro acontecesse. Ele disse ainda que não sabe o motivo pelo qual essas pessoas foram presas na Nicarágua, mas se o Ortega prendeu. Somente porque eles são opositores, o Ortega agiu de maneira errada. Lembrando que o Ortega foi reeleito para o quarto mandato, ele teve uma reeleição, a quarta reeleição, com resultado de 75,9% dos votos a seu favor. A eleição acabou sendo não reconhecida pelos Estados Unidos, pela União Europeia, nem mesmo por diversos países latino-americanos. Então o Lula acabou comparando aí a chanceler Angela Merkel ao Ortega e isso acabou não pegando muito bem nem para os entrevistadores que retrucaram essa fala do ex-presidente Lula.